Olá everyone, por favor é dito meu cargo ei seuschafto. E o 47% está guardado de 돈 e do TVA ao nosso egg. Porra, bem saber se precisamos de instalar no grupo aviso. Но com certeza que há uma palavra... Obrigado por assistir. Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Sibem, nidade-nigra, nidade-nigra-nigra, Então, vamos lá, vamos lá. Então, todos os dias, a gente vai ter que falar com o que ele, ele vai ter que falar com ela. Eu gostaria que ele não gostaria de falar com ela. Ele vai ter que falar com essa resposta, que ele não deveria falar com a pergunta. Ele não sabe como um problema. Ele vai ter que falar com esse tipo. Agora, eu estou com ele. Eu estou com isso. E aí, o que é isso? Então, o que é isso? Então, isso é muito importante. Então, isso é difícil. O que você tem que fazer isso? no fim da sua parte. Então, a gente tem que ter cuidado com eles. Então, ainda não tem que ter cuidado com os outros, porque eles não podem ter cuidado com as pessoas. Então, existem outros que estão falando de tudo. Então, eu não acho que o que é esse lugar é legal. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? O que é isso? Então, o que é isso? Então, o que é isso? ... ... ... ... ... O que é o que é o que é? E aí, o que é isso?